Música Fala galera, beleza? A Shindy aqui em mais um vídeo E bom galera, no vídeo eu estou aqui para trazer para vocês O mapa mais retardado de Minecraft Sim galera, não brinquei no título É realmente o mapa mais retardado de Minecraft Bom, a gente entra aqui e já vemos o título Mapa de aventura para 0.3 Só o nome e você já vê que já é uma merda Bom, você entra aqui Aí você vê que proibido Vou abaixar aqui por causa da chuva Proibido quebrar blocos Mas se quiser pode Beleza Bem-vindo a um mapa de aventura Chamados um mapa bosta Seu objetivo aqui é passar de todas as faces Para recuperar sua esmeralda perdida Não quebre bloco Não quebre bloco, somente cubo Beleza, aqui não cubo não Tá Fase 1 Vamos lá na fase 1 Tem até um negócio bugado aqui Vamos lá na fase 1 Tem um negócio aqui que eu acho que eu tenho que quebrar Beleza Tá Fase 1 Fase 2 Beleza A gente foi tão pró que já passou da fase 1 Já tinha nem ouvido Bora aqui A fase 2 Ah Mano Beleza A fase 2 foi bem difícil Face 3 Quer dizer face A face Não é face É face Vamos lá Face 3 A face 3 Bom galera Voltei aqui E eu terminei aqui o parkour E vamos continuar nesse mapa retardado Bom Tem um botão aqui Eu vou apertar para abrir a porta Deixa eu ver A face 5 Ok Face 5 O que que tem aqui nesse baú Arcos e flechas Pegar aí algumas flechas E tem que acertar o botão Mano Tem que acertar o botão Beleza Pronto Acertei o botão Vou falar da Ego Tem que acertar mesmo galera Ah Então deixa eu acertar logo aqui Eita mentira Acertei velho Mano Mano Tô muito ruim na flecha Velho Aí E Vai cara Pronto Passei da face 5 Face 5 Tá concluída Vamos agora Pra face 6 Mano Mano Tá Face 6 Beleza Face 6 Aqui ó Ganhada face 6 Aqui pra vocês Pra vocês Tô até falando Como esse mapa Influência Vai quebra logo Treino Capiroto Mano Nunca vi na moral Velho Nunca vi um mapa Tão Ridículo Velho E bugado Pronto Quebrei aqui Essa merda Vai caralho Vai Tem uma escadinha Aqui Tá Beleza Placas Parabéns Você salvou Sua família Agora Salve Salve Tira uma selfie Com o gato Salve seu gato Perdido Atila Carra Rapaz Olha que cara Filha da mãe Velho Mano Olha o botão Aqui do lado Aí Deu Velho Mano Babaca Velho Beleza Então Essa aqui É a face Deixa eu ver Qual face Que é essa aqui A face 9 Bom A face 9 Aqui é muito difícil Nossa Salvei meu gato Velho Ah Meu gato É um pedaço De bloco De madeira Beleza Meu gato Aí Então tá Deixa eu passar Aqui Beleza Passei Com meu gato Não Vou com meu gato Na mão Fim Acabou Calma aí Ah velho É sério Mano No fim do mapa Ele mata a gente Cara Vou até ver o nome Desse cara Velho Hicks Hicks Cara Seja professor De português Na moral Para de conta de mapa E vire professor De português Beleza Mas bom galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Beleza Esse é o mapa mais retardado Do Minecraft Como disse o título Eu espero que vocês tenham gostado Li o link Para o download Dessa merda Vai estar na descrição Ok Like favorito Comente Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau